Eu acho que hoje posso dizer que o meu vídeo tem patrocínio. Eu acho que sim. Hoje o vídeo é patrocinado. Pela companhia das agulhas. É o máximo. Agora, brincadeiras à parte, vamos lá explicar. No vídeo anterior, eu mencionei que queria aprender a tricotar duas meias juntas e gostaria de aprender a fazer duas páginas ao mesmo tempo, para perceberes. Eu estava aqui com um pequeno problema, esta meanda aqui solteira há algum tempo e a Sofia, da companhia das agulhas, que vê os meus vídeos, achou piada e entrou em contato comigo. Convidou-me para assistir a um workshop que vai ser dado pela Filipe Anianoi, como ela é conhecida nas redes sociais. A nossa Filipe Anianoi. E como tricotar meias casadas. Bem, eu achei o convite uma delícia. Claro que sim, que aceitei. E é online. São seis horas, divididas por duas segundas-feiras, dia 21 e 28 de setembro. E com a inscrição deste workshop, temos direito ao material. Portanto, há dois novelos de lã, da lã Guiarn. Ah, eu escolhi estes, claro. Foram as cores mais discretas que eu encontrei, foram estas. Um liso e aqui outro, muito colorido. Este aqui tem alpaca. Tem em todos, deixa eu ir, vamos cá ver, a porcentagem de lã. Este aqui é 100% lã. O liso, este, já tem aqui uma mistura. Porque é 55% lã, depois 25% poliamida, para dar alguma resistência. E 20% alpaca. Isto aqui é a Super Sox. São mesmo para meias. São um fio, é o fio típico das meias, fininhos. Depois temos que, vamos tricotar as meias com uma agulha 2,5. E vai ser gírios. Vou participar, estou um bocadinho curiosa. Eu andei um bocadinho a fugir de aulas e workshops online nesta época, porque havia muita coisa. E eu tenho sempre preferência pelo presencial. Mas esta oportunidade realmente não podia deixar de passar. E vamos ver. No fim do workshop vou ficar logo com um par de meias feito, portanto, e casado. Vai ser muito divertido, sem dúvida. Entretanto, pois no episódio passado não mostrei trabalhos nenhum. Neste período de tempo, acabei um teste de knitting. Só em Outubro é que vou poder mostrar. Dei continuidade à minha terceira Júpiter. Eu vou fazer uma saga. Saga Júpiter. Que constrei na Netflix. Porque há ainda um outro episódio, mas estou só mais para o fim, depois é que vou mencionar. Esta é a terceira Júpiter. Esta sim vai ser para a minha mãe. Pronto. Está muito... Que é um fio completamente artificial. Não tem lã. É 50% acrílico, 50% poliamida. E muito macio. É preciso ter algum cuidado. Ele às vezes agulha e enfia aqui no meio da linha. Mas, de outra maneira, é que tricota-se muito bem. Talvez escorra um bocadinho nas agulhas. Eu estou a tricotar com madeira. E aqui, se calhar, bambu ainda seria o ideal para agarrar um bocadinho mais. Para quem goste que agarre um bocadinho mais. Porque há quem goste que agarre um bocadinho mais fluido. E, se calhar, então o metal será o ideal. Pessoalmente, estou a tricotar com madeira para ter alguma adresa. E é como eu gosto também de tricotar. Este fio foi especialmente escolhido para a minha mãe. Porque ela não gosta muito do toque da lã. E assim também é muito mais fácil de tomar conta da peça. Depois, na lavagem. E vamos lá ver. Ainda não consegui experimentar nela. Para perceber como é que vai ser o tamanho. Mas este é o tamanho 4. Depois, no fim, vamos ver. As mangas também vou tricotá-las maiores. Mas, pronto. Esta é a terceira Júpiter, como ela está a correr. Entretanto, como a Júpiter já não é de novidade nenhuma para mim. Em termos de tricotar. Eu estava a precisar de uma coisa nova. E comecei a nova da Kathleen Hunters. Pronto. É tal coisa. Realmente, eu devo estar. Eu sou a fã que está sempre a seguir os trabalhos dela. Mas este é tão bonito. Como todos. Mas, pronto. Mizorina. Se não estou a errar, é assim o nome. Ainda está muito no início. Não dá para perceber. Mas tem um bocadinho de renda. Desenho de cor. E o corpo também tem... Não é só tricotar malha meia. O que, às vezes, torna-se aborrecido para mim. Tricotar o corpo é só o... E, então, tem um bocadinho... Umas laçadas. Pronto. Nesta aqui, estou a usar o fio. Pronto. Eu começo a gostar de determinados fios e vou uso com mais frequência. Jardim da Rosales. Mistura de algodão e lã. 45 algodão. 55% lã. Esta cor... Eu já a tinha cá com outra intenção, mas acabei por alterar o projeto. Ah, e era isto. Que eu estava aqui a guardar. A amostra. Para partilhar. Eu sou muito poupadinha nas lares. E não gosto nada de cortar as amostras e ficar com os quadradinhos depois para aí perdidos. E, com a intenção de vir a desmanchar e não ter linhas cortadas, e eu tinha que fazer uma amostra com as tais laçadas, que dá um trabalho mais largo e trabalho de cor circular para perceber depois as medidas. O que eu faço é... Faço aqui estas flutes muito largas e, no fim, dá para engomar à mesma. Tirar as medidas e, quando for precisa, lã, desmanchar tudo. Não tenho lãs cortada, fio cortado e enrolar e continuo com o novelo inteiro. É uma maneira económica de fazer amostras e não ficar também depois... Eu já vi que a Naná tem um dossiê e guarda as amostras. Eu não, acho que só tenho uma e foi difícil pôr um workshop e pronto. O resto faço quase sempre assim. Desmancho depois e guardo. Esta camisola, estou, por acaso, a tricotar com agulhas metálicas porque esta... Nesta cor, este fio é um bocadinho mais áspero, por exemplo, do que o branco ou até mesmo o azul. E parece que, então, preciso de metal, agulhas metálicas, para que deslize melhor nas agulhas, as malhas. É muito interessante... Eu acho que no início não me apercebi nada dessas nuancesinhas dos fios e das agulhas. E quanto mais se vai fazendo, mais sensível se fica a esses pequenos pormenorzinhos. Não quer dizer que essa seja a regra. É como eu gosto de sentir as malhas a deslizar ou não. Nesta camisola, eu estou, pela primeira vez, a fazer o que... Algumas designers já dão a indicação, mas eu estou, pela primeira vez, a fazer o seguinte. Atricotar o corpo com uma agulha mais pequena e a zona do ioco, a parte do trabalho de cor, com uma agulha maior. 3,5 para trabalho de cor e 3 para o corpo. Até porque no corpo vai-se ter algum elemento de renda, o que faz um trabalho mais largo. E, geralmente, por experiência, esta zona aqui fica sempre com uma tensão mais fechada, mais apertada. E depois obriga-me a bloquear a peça de forma um bocadinho mais agressiva, para que ela fique lisa. E, tendo em conta que esta tem muitos elementos de renda, o que dá logo um aspecto mais laço ao trabalho e depois a cores, eu quis compensar esta diferença com os tamanhos diferentes de agulha. No entanto, isto tem aqui, é muito engraçado, os pormenores desta camisola, uma trançazinha entre cada flor. O que, provavelmente, lhe vai dar alguma elasticidade no trabalho de cores. Vamos ver como é que funciona. Eu, como nunca faço, nunca utilizo as lãs indicadas, a minha amostra fica sempre diferente. Eu faço o trabalho de matemática às contas, mas eu sinto que há sempre um elemento de sorte e desconhecido quando estou a fazer as peças. E, no fim, estou sempre curiosa para perceber como é que ficou. Para já é assim que está o trabalho. É um bocadinho mais lento, tem mais elementos, não é só trabalhar a cor, tem o elemento da trança, tem as rendas. Por acaso, é bom trabalhar estas peças, não só monótonas. Estou muito curiosa para perceber. E como isto tem algodão e lento, vai dar para a meia estação também. E a cor é muito clarinha. Por acaso, esta conjugação. Lá estou eu, sempre contente com as coisas. Mas pronto, vamos ver. Estou muito curiosa com esta peça. É muito delicada, muito bonita. E vamos ver como é que vai evoluindo o trabalho. Para já, este episódio realmente não tem trabalhos concluídos. Ah, pois, porque eu entretanto também andei na costura. Mas, isto vou deixar para próximos. São outras histórias. E pronto, vamos vendo por aí no meu canal, o Fio das Moiras. Aqui no Instagram ou no Youtube. Aqui no Instagram ou no Facebook. O Fio das Moiras. O Fio das Moiras. O Fio das Moiras. O Fio das Moiras. Obrigado.